Rebolou pro chefe e me chamou E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou Senta, 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 vai Senta, senta, que ela gosta Senta, senta, que ela vai Luxúria Sou o doido dos sete reinos Ei, Galftrones E ela me chamou E falou que gostou Mas de novo Eu fiz isso e calma, amor Espera, por favor Desceu Respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou De amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou De amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou De amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebola pro chefe, me chapou de amor Senta, 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 vai, senta, senta Que tu gosta, senta, 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 vai Senta, vai bebê Senta, 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 vai, senta, senta Que tu gosta, senta, 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 vai Jogo pra cima! Vai começar no Júnior! Ela me chamou e falou que gostou e quer Lá de novo Eu pensei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebola pro chefe, me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebola pro chefe, me chamou de amor Ela sentou e gostou, não pode dormir essa hora, vem cá Cobra! Ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebola pro chefe, me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Que putaria é essa, Bé? Cê tá e gostou Aí não rola, né? Comigo não cola! É!